Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Hoje, gente, a resenha é sobre esse produto aqui da Scala, que é o Brilho Impecável Ceramida G3. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei desse produto no meu cabelo e as formas que eu usei. E enquanto isso, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativando esse botãozinho vermelho e me acompanhe nas minhas redes sociais, tá bom? Enquanto isso, roda a vinheta! É isso aí, meu povo! É esse produtinho aqui que a gente vai falar hoje, tá bom? Que é a Scala. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago Scala aqui, porque é um produto que cabe no bolso, ele é baratinho e geralmente o resultado dele é muito bom. Bom, gente, eu... é bom... geralmente o resultado dele é bom, mas dessa vez eu não fiquei muito em love assim não, tá bom? Só em alguns aspectos e eu vou explicar como. Esse produto é uma máscara, você geralmente aplica nos seus cabelos molhados, depois de lavar com shampoo, aguarda três minutinhos e lava. Ele pode substituir o seu condicionador também, aquele que você tá sempre usando como cacheado e ele sempre acaba primeiro com o shampoo, esse, esse mesmo. Você pode estar substituindo ele pelo seu condicionador, tá bom? E você pode estar usando ele como uma máscara mais potente também, tanto adicionando alguns ingredientes como colocando, por exemplo, na toca. Você coloca uma toca térmica, deixa agir por 15 minutinhos e depois lava, pelo menos. São as instruções que tem aqui no creme, tá bom, gente? Teve uma época... tem alguns produtos, aliás, da Scala, desses produtos assim grandes, que você tem... pode substituir ele pelo condicionador, usar ele como máscara e usar ele como co-wash, co-wash e como creme pra pentear. Sim, existem alguns da marca que tem essa versatilidade, tá bom? Eu, quando eu comprei esse aqui, eu não olhei atrás, muito bom, muito bom, só que não. E depois é que eu fui ver que a função dele é como máscara de tratamento ou pra substituir o seu condicionador. Mas como eu já tinha comprado, eu falei, vou testar de todas as formas porque nóis é dessas, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Primeiramente, eu testei ele como co-wash. Gente, co-wash é aquela técnica que você substitui o creme pelo shampoo. Você vai fazer uma massagem mais complexa, vamos colocar assim, no seu cabelo, usando o produto, esse produto aqui no caso, tá? Que foi o que eu usei. Aí você vai esfregando, fazendo aquele movimento circular pra poder deixar o seu cabelo limpo. Geralmente a gente faz uma massagem mais demorada, sabe? Mais assim, com vontade, sabe? E aí o que que acontece? Ele vai limpar melhor o seu couro cabeludo. E como o co-wash, gente, eu amei esse produto, tá? Meu cabelo tava relativamente sujo. E eu falei, eu vou usar como co-wash assim, beleza. Usei, fiz aquela massagem assim, especial. Lavei o meu cabelo e senti o meu cabelo realmente limpo, tá? Meu cabelo ficou limpo, mas aquele limpo macio, gostoso de pegar, sabe? E ficou brilhante uma coisa que esse produto aqui promete. Aqui tá falando que ele dá vitalidade e brilho impecável. E é verdade. Ele dá um brilho muito bonito, tá? O cabelo fica com aquela sensação de vitalidade mesmo, ok? E uma outra função que eu usei ele é substituindo o meu condicionador. Sim, eu fiz isso, substituí ele pelo meu condicionador e também está super aprovado. Eu gostei bastante, tá? Ele faz o papel do condicionador tranquilamente e até mais um pouquinho, eu achei. Deixa o cabelo bem macio, tá? E como máscara, eu usei ele como máscara. Como máscara, gente, eu não achei ele aquela coisa, sabe? Porque, assim, tudo bem, é um produto barato, portanto não tem tantas matérias-primas. Então, a gente não pode esperar aquela maravilha, né? Deixar o seu cabelo espetacularmente espetacular, sabe? Mas, ele deu uma hidratada boa, deu aquele brilho. Eu acho que ele, mesmo como máscara, ele deu mais aquela sensação de condicionador mesmo, sabe? Então, eu não achei aquela potência na máscara. Mesmo utilizando ela por mais tempo, deixando os 15 minutos, tanto deixei 3 como mais. Mesmo assim, eu não achei essa Coca-Cola toda não, tá bom? Então, assim, é... Bom, como máscara, que é realmente a função dele, Eu não achei lá grandes coisas, não, tá? E agora, como creme pra pentear, assim, eu usei ele como creme pra pentear. Que não fala pra você fazer isso, não. Que fala pra você enxaguar, mas nós usa assim mesmo. E, gente, eu usei ele como creme pra pentear. E foi simplesmente horrível. Sério, gente, não foi bom. Não usem esse produto como creme de pentear. Deixou o meu cabelo, gente? Não, aqui, agora não tá dando pra ver, Porque ele não tá usado como creme de pentear, né? Do jeito que tá aqui, eu usei ele como condicionador, tá? Mas quando eu usei ele como creme de pentear, O meu cabelo ficou seco, seco, seco. As pontas ficavam gritando, assim, ó. Me salva, sabe, gente? As pontas ficavam gritando, ficou muito seco. Então, como creme de pentear, nem é que fala que é pra você usar. E nem eu te aconselho a usar. Sinceramente, ressecou demais o meu cabelo com creme de pentear. Então, assim, eu acho que de todas as funções que ele promete aqui, A melhor pra mim foi a de condicionador. Agora, de todas as funções que eu usei, A melhor pra mim foi a como de coaxe. Eu amei ele como função coaxe. Sério, gente. Acho que limpou bem, mantendo o meu cabelo macio. Apesar de não falar que essa é uma das funções que ele pode ser utilizado. Tá bom? Então, essa foi a minha experiência. Foi a forma que eu usei. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou ele. O que você achou. Tá bom? Mas a nota que eu vou dar pra ele é nota 5. Por que, gente, nota 5? Porque nos outros... Nas outras funções, por exemplo, a função condicionador. Eu super aprovei. Mas como função máscara, que é o principal objetivo dele, vamos colocar assim, Eu sinceramente não aprovei muito não, tá? Não vi nada de especial. Deixa um brilho gostoso e tal. Mas mesmo quando você deixa ele por mais tempo, Ele não faz aquela coisa maravilhosa que a gente espera, né? Que pelo menos ele promete aqui. Aqui tá até falando assim, brilho impecável, cabelos de tirar o fôlego. Acho que não foi bem assim não, tá bom, gente? Então foram essas as considerações. Foi essa nota que eu dei pra esse produto. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!